Prontos? Opa! Água! Aê! Boa! Quem congelou ele tá de parabéns! Parabéns, Donald! Nossa, velho! Olha isso, velho! Cara, o combate tá uma delícia, velho! O combate, por enquanto, tá muito fluido! Ó, até o rabo ele queima! Até o rabo ele queima, mano! Tá muito bonito isso, velho! Que dó, velho! É legal ver que agora, tipo, os inimigos podem causar um efeito assim na gente, por exemplo, se eles tacam fogo a gente é queimado, sabe? Isso é diferente, mano! Exige uma estratégia diferente também, mano! Então, o Arrow Recovery faz uma falta nessas horas! Boa! É mesmo, eu consegui umas habilidades, né? Preciso ver pra ativá-las! Olha lá, mano! Quando não aparece level up aqui em cima, aparentemente é bônus mesmo! Tipo, de combate! É algo que você adquire dependendo do combate que você termina! Ai! Agora o que faremos? Eita! Olha esse pateta, velho! Oh! Pessoal, eu só tenho uma ideia louca! O escudo! Um escudo? Ué? Ah, rapaz! Não acredito, velho. Durante suas viagens, os amigos do Sora talvez te chamem para um Team Ataque. Se você ver um comando verde Team Ataque, aperte o triângulo para usar. Alguns são úteis para exploração, enquanto outros fazem um dano desgraçado nos inimigos. Tente todos e aprenda o que você pode fazer. Maravilha, cara. Deixa eu dar uma explorada aqui primeiro. Eu quero explorar cada canto aqui. A primeira jogatina é assim, velho. Você quer explorar tudo que é canto aqui, velho. Mano, é sensacional isso aqui, velho. Ó, consegui... Oxi, consegui um onion. Consegui um cebola, velho. Cebolas tem camadas. É Shrek agora, velho. Shrek is love, Shrek is life, mano. Tá, vamos lá, então. Vamos fazer isso. Olha como a galera está rápida, velho. É só um parque de tempo. É só um parque de tempo. Aqui, ó. 30 sledge, ó. Só para apertar o triângulo aqui, ó. Nossa, que louco, velho. É isso aqui é o que a gente viu nos trailers, tá ligado? Que eles deslizam no escudo, velho. Que louco, mano. Cara, essa introdução toda para o jogo está sensacional, velho. Eles usarem o Olimpos para introduzir a gente. Olha a gente deslizando do telhado, velho. Opa. Eu dei um mortalzinho. Acho que eu ia fazer um free fall aqui, lascado, mano. Calma aí. Aí, ó. Tá vendo? Acho que se você cai de um lugar muito alto, ele usa esse modo aí. Isso aí, acho que ele fazia no gameplay de um outro mundo aí. Que eu vi um gameplay na época que estavam lançando as coisas. Eita, pô. Será que eu devo cair? Não, eu não quero cair, não. Ah, se cair pode correr aqui para cima. Tudo bem, então. Tudo bom. Ó. Xablau. Mano, tem NPC aqui, velho. Tem mais NPC aqui. Olha lá. Cara, que louco. Mano, é muito surreal você... Pode parecer uma coisa muito idiota. Eu sei que pode, mas, cara. É muito surreal você jogar Kingdom Hearts. E você está vendo NPC assim, aleatoriamente no cenário. Você tem que proteger pessoas no cenário. Até quando a história exigia que você tinha que salvar alguém. Normalmente, nos Kingdom Hearts, quando você entrava no modo de batalha, a pessoa sumia magicamente. Você ficava sozinho. Então, cara, ver isso aqui é uma coisa de louco, velho. Já é uma ótima evolução, velho. Melhora muito, muito a qualidade do jogo. É bizarro, cara. Eu acho que esse jogo não vai lançar para Switch, viu, Arthur? Pelo menos, pode ser que lance, pelo que eu ouvi algumas notícias falando. Pode ser que lance, mas não garantiram nada até o momento, tá ligado? Como é que seria foda se lançasse esse game, hein? Já pensou? Uma Keyblade exclusiva aqui para o Switch, velho. Também? É legal que aparecem os botõezinhos aqui, mano. Deixa eu trocar de Keyblade. Ficar com a Keyblade aqui. Pegar esses itens maravilhosos. O Flow Motion, que é o que a gente usava no Dream Drop Distance, vocês podem reparar que agora ele está bem mais suave, tá ligado? Ó, dá para você quicar em parede, ó. Será que dá para você quicar igual? Olha lá, dá para você quicar em parede. Só que agora eu ouvi alguns relatos de algumas pessoas falando. Ele não é mais daquela forma abusada que era, tipo, você podia fazer tudo e mais um pouco. Agora eles deram uma limitada, tá ligado? Eu só tenho que aprender a usar, porque está um pouquinho diferente. Acho que eu tenho que apertar o quadrado quando eu tocar na parede. E não dá para você tocar, tipo, em várias paredes, eu acho. Ah, dá sim. Ah, beleza. A galera está salva aqui. Cadê? Nossa, caraca, Soro. Tem uns presos na cidade. Nossa, me deu uma poção, velho. Isso é muito RPG, velho. Caraca, mano, que da hora, velho. Agora não tem mais aqueles balões de diálogo. Não tem mais, velho. Não tem mais aqueles balões que você tem que ficar apertando e pulando, cara. Se fosse um jogo normal, se fosse, eu poderia ter certeza que ia ter balão de diálogo nessas partes, mano. Bora, então, Eater. Vou escalar essa porra aqui. Nossa senhora, o Soro, ele corre na parede, like a fucking boss. Eu não tinha vindo para cá? É, eu vim daqui, na verdade, né? Não sei por que eu estou escalando isso de novo. Tá, vamos pular aqui, ó. Olha que da hora. Ele caindo aqui com tudo. Tá, eu acho que é para lá, então, né? Deve ser aqui para baixo. Cara, lindo demais. Eu estou até agora chocado com o quão lindo está esse jogo, velho. Ele está muito fluido, cara. Os controles estão muito gostosos. Tipo, não está nada duro. Está delícia. Vamos lá de novo, velho. Vai. Sora, Sora, Hulk e Pro Skater, velho. Vamos embora. Ou pateta, sei lá o que, Pro Skater. Beleza. O que tem aqui de bom? Nada. Bacana. Nossa senhora, cara. Eu estou... Oh, Shield Belt, cara. Já dá para a gente equipar alguma coisa. Vamos ver se troca no personagem, ó. É onde é? Armor. Aqui, Armor. Vamos ver. Coloquei um Shield Belt aqui. Não, acho que não muda, não, né? Até porque seria muito mais, tipo, tenso você colocar aqui, mas... Acho que não... Talvez algumas coisas de customização devam mudar, mas tudo... Eu já acharia que seria difícil. Mas seria bom se mudasse. É legal. Tem paredezinha aqui. O que tem de bom? Cara, muito louco, velho. Vou correr de lado aqui, ó. Vou correr de lado na parede, ó. Xablau, mano. Valeu aí, gente. Boa madrugada aí. Boa madrugada para vocês. Poxa, eu estou voltando aqui, velho. Está na Disney, mano, finalmente. Vamos voltar para cá, então. Que da hora, velho. Pelo que eu percebi, não dá para pular nesse modo. Você só dá para surfar mesmo. Eu estava tentando pular aqui no encrocho. Ó, achei mais um bonequinho no Hércules, cara. Mais um bonequinho aqui aleatório, velho. Será que envolve algum troféu isso? Deve envolver, ó. Só as quicadinhas aqui. Cara, tem alguma coisa aqui que eu estou perdendo. Por que eu estou voltando para cá toda hora? Ah, tem outra coisa para cá, ó. Tem outra coisa naquele caminho, velho. Ah, entendi. Opa, peraí. Dá para subir aqui? Não? Não dá? Então, beleza. É, definitivamente, então, acho que eu tinha que virar lá, né? Por isso que o jogo está me mandando de volta para cá. É, aqui vem me prendendo, mano. Melhor coisa. Vira para cá. Aê. Eita, porra. Achei um bagunçado. Nossa, eu vou queimar o rabo. Eu vou queimar muito meu rabo, velho. Caraca, ainda bem que eu saí, velho. Nossa. Prédio. Nossa, desabou, velho. Mano, isso é muito God of War, velho. É muito God of War isso. God of War 3, cara. Ó, jardins, mano. Daqui a pouco a gente vai estar num labirinto lá, matando a Hera, velho. Nossa, tem uma pessoa aqui. Flare Força? Apareceu um comando aqui para apertar, velho. Caralho, mano. É o Mega Flare do Donald, velho. Kingdom Hearts 2, bicho. Que louco, mano. Pega, pega. Pega, meu fogo. Pega, pega. Nossa, dá para mirar em todo mundo. Ó, caiu um outro boneco do Hércules, velho. Ué, o Spring Shard. Ó, dá alguma coisa para mim, mano. Dá de boa aí, velho. Obrigado, filho. É nóis, mano. Acho bonito, hein. Peguei limão. Por que eu estou pegando ingrediente? Eu estou fazendo compra, cara. Estou fazendo compra, velho. Estou passando no mercado lá. Vou passar no Recoy, lá no Extra. Vou pegar uns ingredientes também, velho. Mentira, imagino que deva ser para alguma coisa do jogo. Talvez envolvendo alguma questão de, sei lá, mistura de risco. Enfim. Cara, olha que lugar top, velho. Vamos salvar aqui. Nossa, cada save é um level, tá ligado? Ou será que eu estou no level 4 aqui? Level 3, mano. Cada save é um level diferente, mano. Vamos embora. Nossa, olha que jardim lindo. Dá para tocar o bagulho. Isso aqui eu lembro. Não é da cena lá que a Megara está cantando, velho. Eu estou ficando doido. Sei lá. Beleza, chegamos numa galera aqui, hein. Chegamos numa galera. Fala, guria. É, mesmo sentindo falta do garotão, velho. Estou ficando lá lá. Hã? Quem são vocês três? Onde é o Hercules? Eu sou os heróis também. Estou sentindo que é trap, hein. Essa mina está estranha. Estou sentindo que é trap. Isso, taca fogo mesmo nele. Parabéns, taca fogo. Caraca, velho. Ele taca um cara de ser trap isso aí, hein, velho. As estátuas eram as musas? É mesmo? Nem reparei, cara. Tem as musas lá que cantam as músicas também, né, velho? Porra. Mas eu vou colocar para dar uma olhada. Nossa. Que engraçamos, velho. Nossa HP está subindo cada vez mais, mano. Ué? Obrigado. Você é tão bom. Vocês são tão bons. E um dia vocês serão grandes heróis, Justo como o Hercules. Continue treinando. É óbvio? Continue treinando. É óbvio, sim. Ei. Eu acho que todos temos um jeito de ir. Mas vamos lá juntos. Sim, vamos. É isso aí. O Donald virou o zoeiro, tá ligado? Ele está zoando a gente pra caralho, mano. Bom, vamos lá. Cara, olha que jardins maravilhosos, velho. Nossa, mano. Vamos dar uma explorada, então. Tá, aqui é a toalha do... Toalha não, ah. Por que eu falei toalha? Aqui é a estátua do... O Aquiles. Eu acho que dá pra você atacar o calcanhar dele aqui. Easter Egg da hora é esse, velho. Que Easter Egg da hora é esse, mano. Você ataca, você quebra o calcanhar dele, você quebra. Me diga que você queria fazer isso. Pelo menos agora podemos passar, velho. O que é isso aqui? Magic Ring. Ah, pegamos frutinha, velho. Mais frutas, velho. Cloves. Não sei o que é clove, mas enfim. Eu vou equipar esse bagulho agora aqui. Acessórios. Magic Ring. Tá, ele aumenta... O que ele aumenta? A mágica ele aumenta em 18, é isso? Deixa eu tentar entender. O AP, ele aumenta pra... É que eu não tô entendendo mais ou menos. Deixa eu dar uma olhada. Rapidão, peraí. Tá, vamos lá. O nosso AP, ele tá em 30... Tá 30, Magic 16, certo? 30, Magic 16. Vamos ver aqui com isso aqui. Ah, entendi. Então, ele não aumenta, tipo, vai, AP. Ele não aumenta 32 de AP. Ele aumenta pra 32. E a magia aumenta pra 18. Agora entendi. Queria só entender a lógica da distribuição aqui, velho. Pô, esse jogo é... Esse jogo tá maravilhoso, gente. Esse jogo aqui tá maravilhoso. Maravilhoso demais, cara. Eu tô pirando jogando aqui. Na moral, velho. O que que era aquele triângulo lá? Quero voltar, velho. Cogumelo. King Eylister Mushroom. Nossa, dá pra você pegar, tipo, o bagulho aleatório. Bom, agora vamos escorregar com o estilo aqui, ó. Xablau, mano. The Big Olive. A grande azeitona, velho. Ah, é a cidade lá do... Do filme mesmo, cara. Nossa, vou ter que dar uma de Kratos agora, maluco, ó. Olha que legal, velho. Aquele bagulho do Hercule. Mano, como ele fala que dá pra lutar na parede, né? Caralho, mano. Nossa, dá pra você tretar no ar e voltar pra parede, mano. Que louco, caralho. Flare Force. Eu acho que esses comandos aí que mandam apertar o triângulo, isso aqui é bem parecido com o Kingdom Hearts 0.2 e também o... Ó, outro jogo. E o Burt vai Sleep também, tá ligado? Só que eu acho que isso aparece de maneiras mais aleatórias, esses especiais em conjunto e tal. Vamos ver, vamos ver ao longo do jogo. Já ativamos algumas vezes, pelo menos. Ó, já vou lupar aqui pro próximo level. Nossa, muito nostálgico tá ouvindo a música do Coliseu, cara. É muito nostálgico, velho. Tô quase chorando aqui de alegria. Beleza. Que maravilha. Deixa eu ver. Tá, ali acho que a gente já viu tudo. Vamos embora. Obviamente a gente não viu tudo, tem muita coisa pra ver, mas... Vamos ver o que dá pra ver. Tem mais uma galera. Já chega aqui, ó. Cara, é muito gostoso você tacar magia nesse jogo. Agora minha magia acabou, mas tipo... Vocês percebem como eu tô tacando magia em movimento, cara? Eu tô me movimentando e tacando magia, tipo, andando. Isso não tinha nos outros. A não ser no que no Hard 0.2, velho. Você podia tacar magia, tipo, enquanto você corria com a Aqua. Tipo, você tava correndo na queda e tacando um Firaga no maluco. Beleza, você vai lá e taca, tipo, em movimento. Mas isso aqui, pro Sora, é novo isso aqui. Sim, mano, foda. Magia errada, afinal, magia errada. Ó, agora sim. Agora foi a magia. Ai, minha bunda, minha bunda. Calma. Beleza, apaga esse fogo aí, que seu fogo tá grande. Otário. Beleza, só vamos. Vocês são meus heróis. Ah, muito obrigado pelo item maravilhoso. Oxi. Ah, não, não, não. Eu quero esses dois. Pateta, Pateta. Eu tava, eu tava admirando os bonecos. Eu tava admirando os bonecos. E você... Para de chutar... Para de chutar os bonecos, velho. O Pateta tá... O Pateta tá chutando os bonecos, velho. Mano, o que que é isso, velho? Ó o Pateta, cara, tá brincando com os bonecos. Ah, não, velho, não. Isso foi sacanagem, Pateta. Mano, o Pateta tá zoeira aqui, velho. Ó lá. Caralho, toquei o bicho longe também, velho. Que dó. Mano, essa foi muito engraçada, velho. Foi... Que porra foi essa, velho? Caralho. Mano. Ele literalmente... Não, não. Ele literalmente... Ele tava olhando pra mim. A cara tá falando... Ah, você quer ver o boneco? Toma. Toma. Eu tava chutando. Caralho, mano. Melhor coisa. Ô, tô voltando, caralho. Pateta até atrapalhou o fluxo aqui do Bakul. Esse foi muito bom, cara. Na moral. Ah, essa parte eu lembro do filme. Essa parte é igualzinha no filme. Vocês lembram? Que tem aquele grupo de pessoas nessa fonte aqui? Mano, é igualzinha isso aqui, velho. Ó, grande azeitona. Vamos pegar uns bagulho aqui. Nossa, item pra caralho. Cara, é muito igual, velho. Mano, isso foi sensacional. O Pateta desrespeitou muito hard a gente, velho. Mano, na moral, cara. Nem se eu planejasse isso não ia acontecer, velho. Na moral, cara. Nossa, ficou muito boa. Deixa eu pegar uns itens aqui. Se bem que eu vi alguns trailers do Kingdom Hearts. Todas elas, todos os trailers, tipo, todas as cenas. O Pateta tava com uma cara de puto, tá ligado? Oxe, Goofy Bomberger. Ah lá, tá vendo? O Pateta tá puto, velho. Nossa, que da hora, mano. Caraca, mano. Isso deve fazer um estrago. Pateta, faz isso de novo, por favor, velho. Melhoraram demais, velho. Obrigado. Obrigado. Pegamos um Eater aqui. Tá, e agora? É, a gente não explorou aqui ainda, né? Cara, somos heróis. Estamos salvando a porra toda, velho. Trint Sled, vambora. Vambora, Patetão. Não dá pra você pular, não dá pra realmente fazer nada. Só pra... Ai, caraca. Ai, minha bunda que imou, velho. Será que tem coisa aqui? Deve ter, velho. Eu acho que o caminho é pra lá, mas eu quero dar uma explorada aqui pra ver o que que tem, mano. Oh, tem uns baúzinhos aqui, hein? Tem uns baúzinhos marotos, ó. Um Eater. O que mais? O que que é? Gloves. Ah, é cogumelo. Achei que eram vários baús, mas era só um. Vamos voltar, então, velho. Vambora. Tá ficando pro lado errado. Eita, gente, dirige bem demais, velho. O Pateta. O Pateta tá pistola aqui, velho. Só falta ele socar a nossa cara daqui a pouco, mano. Mano, esse foi muito bom, velho. Esse foi muito bom. Ah... Tá, 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 tá. Ok. Mano, tá lindo demais esse God of War 5.9, cara. Mano, é muito grande os... Mano. Para pra pensar em como era o Coliseu de Olimpos nos outros jogos. O tamanho daquele ovo lá, velho. Isso aqui, mano, isso aqui é um omelete inteiro triplicado por 10 numa bandeja de 5 metros e meio, cara. Comparado com aquilo, velho. É enorme, mano. E que bom que é assim, velho. Que seja assim mesmo. Eu tô muito ansioso pra ver os outros mundos, velho. Vocês não fazem ideia do quão dos seus eu tô, cara. Sério. Sério, mano. Nossa, velho, que fantástico, mano. Vixe, olha o Hércules aí, ó. Me ajuda, velho. Se vira. Vixe. Segura, garotão. Segura. Ah, eu conheço esse lugar, né? Ah, eu achei que era o Hércules. Você os pegou. Nós temos que salvar essas pessoas. Beleza. Hércules, você pode guardar o edifício? Sem problema. Donald, Goofy, nós temos que fazer isso, rápido. Então, vamos rápido, velho. Vamos logo, vai. Segura aí, garotão. Grand Magic? Nossa, olha a música, velho. Caralho, essa música é muito foda. Quando sua mágica inflige dano nos inimigos... Ah, mesmo esquema. Mesmo esquema do 0.2. É assim, galera. Quando você taca várias magias num inimigo, vai aparecer uma barrinha ali em cima da barra de comando. Quando você encher, você pode usar a forma mais forte da magia. Igualzinho o que no Hard 0.2 com a Aqua. Quando você der dano suficiente com a sua Keyblade... Oi, isso aqui é interessante. Vai aparecer pra você fazer uma mudança de formas. Seus combos serão mais poderosos e você ganhará acesso a ataques finais muito poderosos. Ah, então isso vai acabar depois de um tempo. Tá, vamos tentar, então. Eu vou tentar ficar atacando normalmente, ó. Tá vendo que tá aparecendo umas setas ali em cima, ó? Continua atacando, velho. Eu acho que é depois da terceira ou quarta seta que aparece. Se for igual no 0.2, ó. Eita, cacete. Vamos ir atacando aqui, ó. Olha lá, ó. Apareceu dois aqui, ó. Second Form e Watera, ó. Watera? Rapaz! Nossa, Stun Impact, Second Form, sei lá, velho. Nem sei o que eu tô fazendo. Fire Force... Acho que eu tô bugado, cara. Eu acho que eu usei a segunda forma, né? A segunda forma da Keyblade, foi isso? Ah, não. Stun Impact foi o Finisher. Foi o ataque... Foi o golpe final que eu dei, no caso. Eu não me transformei ainda. Nossa, tem um tempo, velho. É o tempo que o Arcus aguenta. Aguenta aí, garotão. Second Form. Ah, agora sim! Nice one, Sora. Ah, agora sim, rapaz. Meu Cristo alado. Ah, gente, tem um tempinho. Eu não posso ficar apertando o triângulo direto. É por isso que eu acabei com a forma. Eu tenho que aproveitar o máximo possível. Nossa, melhorou. Aumentou pra Sonic Blade, velho. Seus Finisher vão melhorando. Aí você aperta o triângulo depois e solta um bagulho poderoso, velho. Nossa, que foda. Ah, se for acabar, eu vou ter que usar o Sonic Blade. Aí! Ars Arcanos, Ars Arcanos, Arcanos, Arcanos. Nossa. Nossa, 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 nossa. Nossa, meu Cristo. Que arregaço. Nossa, esse aqui vai dar um dano. Esse eu quero ver. Esse eu quero ver, velho. Meu, a galera tá muito, tá muito... A galera tá tudo doida, mano. 3. Vamos lá. Vamos acabar isso aqui. Vamos apagar o fogo dos caras, porque eles estão com muito fogo no rabo. Ou a terra. Vamos lá. Nossa, que delícia. Second form de novo. Acho que acabou. Esse deve ser o último, né? Toma. Tem mais. Caralho. Ah, tem mais um só. Boa, Donald. Boa. Cara, esses golpes finais são muito bons, velho. São muito bons, cara. Tira as pessoas daqui. Ok. Vocês estão bem? Vocês precisam chegar na segurança. Vá. Quickly. Eu tô pirando demais. Eu tô pirando demais. Ué? Não, o Hércules não vai morrer. Ele já foi engolido pela Hidra, ele não vai morrer, velho. Você tá doido? Hércules! Vocês acham mesmo que ele vai morrer, gente? Sério, é isso? Mógico que não, né? Olha lá, mano. O cara é o mão da porra, velho. Não sai nem sujo. Eita, caralho. Não organização. Você é o Zígbar. Ah, todo esse altruismo me dá as frutas e fuzzes. Então, então, tem que ter um coração de luz vem com uma política de insurgência extremamente boa? Só diga o que você quer dizer. Oh, mas eu fiz, though. Não é bom nunca vai virar de pessoas, velho. Eu já é metade de Zerra Norte, tá ligado aqui. Vocês não podem esquecer esse detalhe. Ele, tecnicamente, é um Zerra Norte. Por causa do olho amarelo dele. Tracks assim não voam para o seu jovem, Joe. O que você sabe? Você não estava mesmo lá. Se você fosse, você iria admirar a coragem de Hércules. Eu não iria admirar um cara se for em perigo, se significa que alguém mais vai virar para salvá-lo. Você só está ligando para perder a coragem. Você só está ligando para perder a coragem. Dooming outros para pegar a coragem com você. Oh, e você pode me exprimir a coragem com a coragem com a coragem. Sim, os jovens são poderosos quando estão conectados. Mas se você colocar muito da coragem em um lugar, algumas dessas coragem podem acabar se rompendo. Mas ainda, Zerra, isso não significa que você deve mudar. Apenas o poder que você dá. Apenas os coragem que você está ligado em seu lugar. Por que eu nunca vou pegar a coragem de você? Você, como se você não tiver nenhuma escolha mas de seguir este pequeno trago de Hércules. E no final, você finalmente vai perceber o que a Destiny tem em casa para você. Na verdade, a sua recompensa pode estar por perto da coragem. Você está tão perto! A galera está mexendo com a cabeça do Sora aí, velho. A coragem quebrada. Quais coragem? Coração quebrando e a coragem. Zerra, não deixe ele te incomodar. Ele só está tentando te incomodar porque ele acha que ele pode. Mas vamos prová-lo errado. Vamos mostrar-lhe que nossos sacrifícios não foram por nada. Você está certo. Uh-huh. Além disso, já estamos provando. Nós somos um time. Quando o rio pode se aproximar, nós não podemos fazer nada. Sim. Ok. Rapaz. O jogo já começou intenso pra caramba. Já estamos defendendo a porra do Olimpo, velho. A cidade do Olimpo, Olimpo, os deuses, olha os deuses, mano. Daqui a pouco vai ter esse meme aqui, provavelmente. Continuem à frente. Não, vou vir aqui para trás porque eu estou a fim de explorar, velho. Bom, pra vocês que não entenderam, tá? Esse, o Zygbar, no caso, que é esse que apareceu agora aí, ele é um membro da Organização 13 que foi derrotado no Kingdom Hearts 2. Só que o que acontece? Quando você derrota um Nobori, que é um corpo vazio, sem coração, basicamente, ele volta a pessoa. Basicamente, tipo, o Nobori é o Nobori de uma pessoa. Se você derrota o Nobori, a pessoa volta. Por isso que ele está vivo aí. Porque agora ele não é mais um Nobori. Ele é realmente uma pessoa. Ele é um membro da Organização, da nova Organização, no caso, porque tem uma nova Organização, que consiste no Zerranort tentando se multiplicar entre várias pessoas. Então, ele já é, tipo... Isso é revelado no Dream Drop Distance, tá ligado? Será que dá pra chegar? Dá, dá de boa. Vou pegar bastante dinheiro aqui. Que louco, velho. Opa, vou cair aqui. Vou morrer, vou morrer. Ah, vou continuar aqui, ó.